oi pessoal do youtube aqui é o gabriel e hoje nós estamos aqui no amor deus para o joguinho e hoje nós estamos aqui com algum pessoal que está gravando e hoje nós temos que estar aqui por isso eu ainda estou com um eco então hoje no vídeo de hoje nós estamos para gravar porque depois eu posso mudar de preto ou de vermelho e deixa eu botar de vermelho ó a mão que usei assim o amor aqui ó deixa eu fazer aqui como é ó é assim deixa eu fazer como é também isso é um impostor com o tripulante dos amanteus como é que eu vou então como é que eu vou no jogo como é que oi oi quem que tá falando eu vou lá e você gostou entendeu eu acho e vai ser impostor e esse verde deixa eu vou poder essa coisa só tem alguém só tem alguém tá tá abaixado o volume ó tá tá ó vai vai ter vai ter vai 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 oi 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 olha e isso é isso É onde você rebola Pela fora, pessoal Cadê a corzinha verde? Como é que... A escada é muito legal, né? Eu vou ter que Ir aqui Ih, tá fechado Ah não, tá aberto Tá aberto Verde Que isso? Ah, isso é onde pode ver as caminhas de segurança Ai, o que é isso? Você tem que... Ei, vai ali, ó Como é isso? Ai, eu tô... Ai, caminhas de segurança Mas tudo eu Eu já sei quem é Como é isso? Sete, seis, cinco Quatro, três Dois Vai, vai Puxa Bota aí no preto Eu sinto que é ele É isso, mas... Agora vai demorar Cento e dois segundos Tá Tá Como é que... Pote Só ser isso Ai, tá dando notícias Tá Ninguém foi jantado Tá destruído de novo Agora eu vou ter que procurar O... O pouco Tá bom É bem aqui Coi, coi Coi Aqui já passou É um amarelo Como é... Como é isso? É um amarelo Ah, é um amarelo Isso sim O amarelo não andava perto dele? Nossa Peguei ele Eu vi ele sair no chão Então vamos saber... Quem não deixou o capinho O que é o amarelo? Vamos ver Ah, vai ser impossível Ah, é jantado Foi jantado Pula, 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 pula O sabia Agora eu vou ter que ir nesse Porque nesse Ah, eu vou ter que ir Eu tô subindo Meu Deus Não Eu vou ter que apertar o botão, não Aqui tem um coiso Pessoal Vou descer o timo Ai Eu quero ir Peguei isso Olha, isso É uma plataforma Desça a escada Ninguém não tá aqui Tá Eu subi Tem um coiso Tem que ir aqui E aqui Porque Gabi, é oi Como é Que eu vou conseguir Olha, tem banho aí Eu vou seguir Espere 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 Ah, eu tava escondido É uma paixão secreta Eita Eita Estação do Fil Onde você tá, meu? Ah, tá lá na escada Eu entendi Eu vou sentar na escada Desce aí Desce aí Desce negócio horrível Cadê Os pessoal vão se encontrar aí E agora Vamos pegar parça É tipo uma parça Cadê? Volta Volta, volta, volta Volta Eu não quero saber desse Tá, pessoal Agora Quatro pessoas Então Dois Eu tô atrás de você Eu tô atrás de você Olha Vai Fala aí Como é Como é Como é Como é isso, pessoal? Não sei Vamos saber isso Tá Eu sei Ó Esse é que começou Começa com Começa com Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Ah, você tá na construção Oi Oi Onde você tá? Você tá Da onde? Ah, na escada Só sei Por isso Que eu sentar na escada Desce o ir Tá E agora E agora Isso é o que mais Mas eu posso Prozeiro Sim Como é mesmo Ah, tem É um negócio Na elétrica A elétrica Onde é Ele tá Na elétrica Ele tá Na elétrica Deixa eu ver aqui Tá É isso mesmo É isso mesmo Meu Deus É quem? É quem? Foi alguém Agora eu vou ter que sair Espera aí, me ajuda aí Como é? Vem aqui, ó Eu tô aqui, ó Pô, deixa eu... Oxi Olha aqui Agora eu não tô perdido Espera aí, volta Espera aí, deixa eu mostrar onde eu tô Deixa eu pegar aqui Agora eu tô nesse diamante Grandão Dá pra... Só que dá pra sair É o branco Onde é que fica a sala de controle? Corre, é o branco Pessoal, socorre, bicho Meu Deus Eu vou pegar um... Um matouca O que você acha? Matouca ou não? Ei, matouca ou não? Ei Hein, olha Olha onde eu tô Será que... Eu vou... Peraí, deixa eu ver Já tem alguém mudando de cor? Imagina, um gostou contando dois Pelo menos eu acho que sim Eu ainda... Você tá gravando mesmo Sim É... Vamos ver aqui Como é isso? Como é isso? Você viu isso Pessoal Ele ainda tá em negócio Vai começar, vai começar, vai começar Vai Agora começa Agora começa Meu Deus Eu sou impostor Meu Deus Ah, tá aqui você... Tá aqui Pega, pega Ah, não Eu tenho algumas anos Eu encontrei algum impostor Eu encontrei algum impostor Ei Ei, não me mata não Eu sou a fã Tá, tá, tá Onde você tá? Oxi Você tá? Vem aqui, ó Vem aqui Uma peste Que Não 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 Você tem aqui Ficou de Sá Tá fazendo uma peste Ei Eu pensei Tchau Você vai me chutar pela flor Ah, sal Eu vou ficar em mim Ele é impostor É ele Ah, tá Tchau Ah, não 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 Ah, não Deixa eu me jogar No nosso Ah, não Meu Deus O que é isso? Aperta aí Tá Aperta nesse Eu não sei Eu vou começar Eu vou ser tripulante ou impossível Não sei Olha, desce É, desce Eu não sei Uma pesta Uma pesta Boa O banheiro Carnaval Aperta na perna O banheiro Ah, desce Aperta na perna Aperta na perna Eu tô me arremando Aperta na perna Aperta na perna Você saiu Você ficou com o mapa Você não ficou com o mapa Volta no jogo Encontra o meu jogo Tá Pessoal Ele saiu, né Ele saiu Ele saiu do jogo Meu Deus Ele saiu do jogo Meu Deus Tá Esse até aqui Não Olha o mano O mano Olha só o do mano Esse mano aqui Parece ser tipo uma Mulher mesmo Como é que eu vou começar isso Não sei Dois mil anos depois Tá, eu saí do jogo Eu saí do jogo, mano Meu Deus Meu Deus Oi Tá Ó Vou Ah Tá Vai começar Vai começar Por que que ele não tá aqui Começou Ah, começou Ah tá Eu vou ter que ir Esse que tá Esse que tá Tá gostoso Tá gostoso Sim Sim Ah Uou É ele mesmo Pessoal Olha a tela quebrada É por isso que É por isso que Olha aí Legal Vou misturar Não Não É você Não Deixa que a gente Sai do meu bagulho Maravilha Oi Tá Tá Ó Vai com massa 3, 2, 1 Começou E... Foi jantado pra fora Foi ele Mas espera Bota o som Como eu tô Em fantasma Eu saí do jogo De novo Sai de novo No jogo Vem aqui Eu sabia Cadê a minha cor vermelha? Olha eu vou ter um sapéu Um sapéu E o cocô O cocô não Eu vou ter que Ter um sapéu de De... Se vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, ativar os sininhos e manda os comentários. E ó, antes de terminar o vídeo, olha, prim prim, tchau!